Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. As atenções do mercado hoje se voltam para o exterior. A expectativa gira em torno da reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que pode cortar de novo os juros por lá. Essa decisão será anunciada logo mais às 9h15 da manhã. Com os mercados precificando outra redução em dezembro, as atenções recaem sobre o tom e a orientação na entrevista à imprensa, meia hora depois da divulgação da decisão, embora alguns analistas nem sempre achem as declarações da presidente Cristina Lagarde muito proveitosas. Na China, o ministro de Habitação promoveu, prometeu melhorar o acesso de construtoras a financiamentos para finalizar milhares de projetos. Mas não foi anunciada nenhuma medida que realmente animasse os mercados em relação a uma retomada do setor. E o Brasil tem discutido cada vez mais a necessidade de cuidados com apostas online. Além da regularização, o mercado avalia como e quem deve apostar. Eu conversei com o CEO da Big Brasil, André Feldman, que afirmou que o ambiente regulatório é essencial para garantir que apostas online sejam apenas entretenimento. Feldman representa a Caesars Sportbook, que está chegando aqui no Brasil, e promete aos jogadores a experiência de Las Vegas, voltada ao público de alta renda. Vamos ouvir. A gente sabe que o jogo é um produto polêmico, é um produto conturbado, é um produto que liga com vício. Tudo que tem vício tem que ter um controle muito forte por parte do Estado. E, infelizmente, o que aconteceu no Brasil foi que a gente teve, entre a sanção da lei, que foi em 2018, e a regulamentação agora, um espaço não regulado muito grande, que acabou transformando, ou acabou acontecendo na economia brasileira, essa crise toda que a gente está vivendo hoje, que é o gap entre a lei acontecer e a regulamentação sair. Esse vácuo regulatório do meio, que causou isso tudo que a gente está vivendo. Uma das coisas que a gente brinca, assim, é que Caesars não é bet, Caesars é Vegas, então a gente traz uma visão Vegas, uma visão americana para o produto. E a gente tem um foco no cliente que já venceu na vida, ele não está jogando para vencer. Ele já venceu e está buscando entretenimento. E a Caixa vai leiloar 500 imóveis em todas as regiões do Brasil. Com desconto de até 55% do preço de mercado, os valores variam de R$ 22 mil até simplórios R$ 119 milhões. Já é possível realizar lances nesses terrenos. E o leilão encerra no dia 30 de outubro. O Rio de Janeiro tem o maior número de imóveis disponíveis, totalizando 134 no estado. Enquanto em São Paulo tem 78 empreendimentos disponíveis. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!